Bom dia, este é o Minuto Imobiliário da Vida Imobiliária, uma iniciativa com apoio em Jaxxpor. O meu nome é António Gil Machado. O BIM é o maior desafio na rota da digitalização. A força da digitalização na nossa sociedade é uma evidência irreversível. Mas não é, como às vezes fizeram-lhe a fazer crer, uma revolução que faz mudar o mundo em dois dias. Eu recordo, há mais de 20 anos, na primeira bolha das .com, me terem condenado porque fazia revistas em papel. Pois ainda cá estamos, ainda fazemos revistas e em papel. Cruzo e tenho o gosto em apoiar muitas iniciativas de digitalização. Mas há um banho de realidade. A rota da digitalização é uma maratona. Não é para sprintas. Mas dito isto, uma tendência muito forte em que duas gerações muda a nossa sociedade. As gerações abaixo dos 30 anos nasceram na era digital. O que faz toda a diferença. A fileira da construção e do imobiliário é um exemplo de resistência à digitalização. Enfim, há ilhas. A mediação imobiliária, por exemplo, é uma área de grande inovação e já de digitalização. Mas quando falamos em construção, continuamos a construir como há 5 anos. Como há 50 anos. Incluímos a área de arquitetura, de projeto e de licenciamento. Para evoluirmos, a adoção de ferramentas BIM tem de se generalizar. Hoje, a falta de mão de obra que assola a construção é um grande fator de desenvolvimento da construção modular, da construção off-site e que vai exigir um rigor de arquitetura e de engenharia que só é compatível com o uso generalizado do BIM. A visão romântica do arquiteto, de um artista virtuoso, de desenho e que resolve as dúvidas em obra, pertence a um passado que é cada vez mais distante. O uso do BIM vai ainda generalizar-se por uma pressão da sociedade para exigir que as autarquias entrem nesta jornada do licenciamento do BIM. Num projeto da Universidade do Minho, ao qual damos destaque nesta edição da Anavida Imobiliária, que pode consultar no site, o licenciamento via BIM pode permitir aferir do cumprimento de mais de 70% das regras urbanísticas municipais, de forma relativamente automatizada e com a possibilidade de aferir previamente à submissão do projeto. A Vida Imobiliária dedica esta primeira edição de janeiro a analisar as tendências na digitalização da fileira da construção e do imobiliário. Assine e acompanhe a nossa análise. Este foi o Minuto Imobiliário e contou com o apoio em Jexpor.